Seja Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um desenho muito simples e muito fácil de fazer na fralda que eu vou fazer junto com vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse desenho também para você poder imprimir aí na sua casa. Eu peguei uma folha de sulfite, estou com essa aqui, uma fraldinha de boca, né? Que ela tem um espaço de pinte e borde aqui, ó. Está vendo? Ela tem a parte própria para pintar. Diferente da fralda que eu mostrei, que eu mostrei em uma aula anterior aí com um anjinho. Que é uma fralda que não tem pinte e borde. Aí eu peguei uma folha de sulfite, dobrei no tamanho que é aqui, ó, esse espaço. Para quê? Para mim conseguir fazer um desenho que cabe certinho aqui. Eu vou escrever o nome. Tanto é que indico para vocês uma aula que tem aqui no canal. Tem duas aulas ensinando a fazer letra. Você que está aí, que não sabe como é que faz a letra, assiste essa aula aí que você vai conseguir fazer. Ó, eu vou fazer o desenho do bichinho e o nome. Para caber direitinho aqui, ó. Está vendo? Para caber direitinho aqui. O nome da criança, que até, inclusive, é de uma grande amiga e de um grande amigo meu, né? Que eu queria até mandar um beijo, que é a Amanda e o Renato. Esse aqui é do bebezinho deles, do meu netinho de Deus aí. Ó. Aqui eu faço um círculo. Fiz um círculo. Eu faço meio círculo para cada lado. Tenta fazer mais ou menos parecido. Um outro dentro. E aí eu vou colocar uma coroinha aqui, ó. Eu faço assim, dois tracinhos. E junto aqui, ó, no meio. Posso pôr uma bolinha nas pontinhas do círculo. Aqui no Arte Certa tem aula de desenho também. Convido você aí a fazer aula de desenho também, tá? Ó, fiz um outro círculo aqui. E uma letra aí. Um formato de um sabonetezinho. E agora, vou fazer um coração. Fiz aqui as duas voltinhas, duas montanhaszinhas. E vou descer, ó. E aqui, gente, depois eu vou usar uma borrachinha. Porque eu vou fazer a patinha dele aqui. Vou colocar um círculo aqui. E outro aqui. Aqui eu vou descer. Vou fazer uma voltinha. E um, uma forma de um sabonete, claro. Aqui, ó, você junta. E aqui a patinha do ursinho. E aí que eu faço outra voltinha, que vai ser o rabinho. Aqui eu divido. E pronto. Que a outra patinha tá por trás do coração. Então, não dá pra ver. Entendeu? Ó, agora o nome dele é Rael. Então, eu vou escrever Rael. Aí você escreve com a sua letra aí, ó. Vou escrever com a minha letra. Minha letra é assim, gente. Eu já escrevi muita coisa pra casamento. Escrevi a mensagem azulejo. Quando eu era mais nova, ó. Aí eu escrevo, ó. Ó, a letra é de mão mesmo, tá vendo? E aí, o que eu faço pra poder passar a tinta aqui pra essa letra ficar bacana? Escrevi Rael. Aí você vai e deixa grossinho em volta. Que você tá aí sem extenso. Aí fica aquele desespero. O espaço que você recebeu aí é pequeno. É muito grande. O extenso vai ficar pequeno. Ou vai ficar muito grande. Faz isso aqui, ó. Contornei. Tá vendo? Em volta de tudo. E agora aqui, ó. No meio. No meio. E no meio. Aí. Você usa a sua letra. Tenta caprichar na letra. Faz numa folha de papel. Depois você vê se tá certinho. E depois você apaga, ó. Vou apagar dentro. Aquela letra que eu fiz, ó. Isso aqui é pra você se virar e sempre ficar precisando de impressora. Vai que a impressora para. Ou a internet fica ruim. Você tem que entregar encomenda. E isso aqui, ó. Pode ajudar você aí a conseguir resolver o seu problema, gente. Aí você faz o sulfite do tamanho que você precisa. Aí faz a letra bem grandona, comprida. Entendeu? Ó, apaguei, ó. Aqui eu apago também da mãozinha dele. E é um desenho simples de pintar. E é fácil de fazer, ó. Você vê que eu fiz aqui com vocês, ó. Pronto. Aí eu já tenho o extenso. Já tenho o extenso. Aí você passa uma caneta. De preferência, a caneta de cor escura. E que aí dá até pra você passar por baixo. Eu vou até mostrar aqui pra vocês eu passando o desenho pro tecido. E vou deixar na descrição do vídeo esse desenho aqui pra vocês poderem imprimir. Aí vocês usam o ursinho. Se você tiver alguém com o nome Rael, você até usa esse aqui. Se não, você deixa aí pra você se inspirar. Aí você contorna com a canetinha que ajuda você a passar por tecido. Vou mostrar pra vocês aí. Se você tiver alguém com a canetinha que ajuda você a passar por aqui. E aí eu vou ensinar pra vocês a pintar. E também convidar vocês aí que não é inscrito no canal. A se inscrever. Semana, semana, uma semana aí. Eu não vou falar semana que é porque eu ainda não sei. Mas eu vou colocar semaninha. Então, todos os dias da semana eu vou abrir uma aula de pintura em tecido com o dia da semana. A semana vai ser com frutas. Eu acho que vocês devem se inscrever que vocês vão gostar de assistir essa aula. Vai ser bem bacana. Inclusive, eu até vou deixar a foto aí pra vocês verem do dia da semana. Ó, fiz aqui o nome, tá vendo? E o desenho. Aí eu coloco aqui embaixo da fralda, ó. E dá pra enxergar, tá vendo? Aí você posiciona direitinho aonde você quer o nome. Você pode até deixar o ursinho mais pra cá. Ou por dois ursinhos. Entendeu? Aqui é a posição que você deixa do jeito que você quiser. Entendeu? E dá pra por dois, ó. Dá pra por dois ursinhos. E o nome no meio. Ó, aí você posiciona, vê direitinho onde cabe. E você passa o lápis. Indico pra vocês um lápis pra arriscar tecido. Um bom lápis pra arriscar tecido é o 4B. Ó. Aí você só copia em cima. Também você pode usar o extenso. O extenso não. O carbono. Aí você passa o desenho. Você coloca por cima, né? E passa o desenho pro tecido. Eu sou mais assim de usar assim. Eu só uso carbono quando eu tô usando tecido colorido. Quando é colorido eu uso. Opa. Ó. Rabinho. Pezinho. Agora eu vou escrever rael. Você vê como é fácil fazer o nome, gente? E você aí sofrendo. Você consegue. Você deve estar falando aí. Ah, mas eu não vou conseguir fazer essa letra. A sua letra, com certeza, se você fizer com amor, carinho e dedicação. Tá com medo? Treina um pouco o caderno de caligrafia. Entendeu? Precisa fazer a letra bem redondinha. Bem bonitinha. E aí você faz desse jeito. Isso aí é você contornar em volta. Não é difícil. Você tem que tentar. Você só vai saber se você tentar. Pronto. Passei o desenho pra fralda. Então, espero que vocês tenham gostado. Que aqui eu queria mostrar pra vocês como é fácil passar o nome pra fralda. De você criar o nome na hora. E desejo que vocês tentem. Entendeu? E se vocês conseguirem. E vocês vão conseguir. Se vocês quiserem mandar foto pra mim. Me procurem aí nas redes sociais. E me mandem que eu quero ver. Eu gosto de ver a evolução de vocês, gente. Pode mandar foto. Pode conversar comigo. Que eu vou conversar com vocês tranquilamente. Então, fiquem com Deus. E até a próxima aula. E tchau! Tchau!